O professor é aquele que faz a mediação entre o conhecimento e o aluno, que orienta o caminho, ajuda e auxilia na construção do saber. Ser professor não é uma tarefa fácil. Em todos os lugares onde a gente estiver, a gente não tem como se desconectar dessa profissão. É uma profissão de muita importância na sociedade e este ano está sendo mais especial ainda. O professor passa em média 4 horas por dia dentro de uma sala de aula. É aqui que ele se dedica, é aqui que ele planeja suas aulas e é daqui que saem vários profissionais em busca de oportunidades no mundo. O tempo que o professor passa aqui na sala de aula é um momento muito importante. Só que durante esse ano de 2020, isso mudou. A sala de aula está vazia, somente cadeiras e carteiras. O aluno não está por aqui. O dia do professor, esse ano de 2020, será totalmente diferente. O professor não vai ter aquele abraço caloroso, não vai ter aquele encontro com o aluno. Mas, mesmo assim, o dia do professor, nesse ano de 2020, não vai passar em branco. Porque é um dia especial, um dia muito importante. Os pátios, antes tão barulhentos, ficaram silenciosos. As salas de aula, antes tão cheias de olhares curiosos e interações, foram preenchidas pelo vazio do distanciamento social. A rotina mudou, mas não a função dos mestres. Passamos por muitas dificuldades, muitas situações que nos forçaram até inovar ainda mais. A nossa profissão já exige isso, né? Que a gente esteja sempre inovando, buscando mais conhecimentos. Mas, esse ano foi mais ainda. E, em meio às dificuldades, a gente ainda tem que ser grato às situações que nos ocorrem. Nessa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, buscar novos meios de continuar trabalhando. E, graças a Deus, aqui na nossa escola CDA, a gente tem conseguido, assim, chegar a alcançar os nossos objetivos. Se antes, a rotina dos educadores envolvia o agitado ambiente escolar, com o anúncio das medidas sanitárias de combate ao coronavírus, A sala de aula calorosa deu lugar às telas frias do computador e do celular. Aos poucos, parece que a gente vai, parece que vai caindo a ficha, a gente vai se acostumando com a situação. Mas, as primeiras vezes que eu voltei da escola, foi bem triste, né? Dá um aperto, assim, no coração, porque a gente chegava, já vinha um encontro ali, vários alunos. A gente viu o pátio cheio e agora, não. Dá uma sensação, assim, bem ruim. E, por mais, assim, que a gente esteja se adaptando a essa situação para trabalhar de forma online, não é a mesma coisa, porque precisa ali do contato, né? Aquela proximidade. Esses profissionais têm se esforçado para garantirem a aprendizagem da melhor forma possível. Por mais, assim, que a gente insista ali nas aulas online com os alunos, para eles interagirem com a gente, parece que ficam ali um pouco intimidados, né? E não se abrem. Como se estivessem ali presencialmente. Então, a gente está se esforçando, está fazendo o máximo, né? Para atingir esses alunos, não ter tanto prejuízo na aprendizagem, mas a gente sabe que nunca vai chegar ao nível de aprendizagem, assim, como se a gente estivesse trabalhando normalmente, de forma presencial. O professor, nesse momento, é um herói. Ele, que se via diante de uma sala lotada, agora está diante de uma tela, muitas vezes sozinho. O primeiro momento do aprendizado digital é de extrema solidão. A gente sente mais esse distanciamento, né? Acho que, imagina assim, que vai ser para refletir mais sobre a situação que a gente está, que a gente tem que estar afastado de pessoas que a gente gosta de estar perto, de fazer aquilo que a gente gosta. O momento é difícil, mas Neuzaer lembra que é necessário fazer uma reflexão para não deixar tomar por sentimentos ruins. Feliz dia dos professores! Tanto professores quanto alunos, né? Continuar desempenhando cada vez melhor o seu papel, tanto como professor quanto aluno. e ter fé em Deus que logo isso possa acabar, né? E a gente voltar às nossas atividades normais. Mas acredito que voltar como era antes, não. Eu acho que quando a gente puder voltar, que Deus possa permitir isso, a gente vai voltar ainda mais capacitado para poder lidar com muitas situações.